Transformei a argila expandida nesse colar decorativo que vai ficar lindo aí na sua decoração. Se você gosta de decoração bonita e fácil de fazer, você tá no lugar certo. Seja bem-vindos ao Pense e Decore, eu sou o Adeilton e aqui eu te mostro decoração de uma maneira descomplicada. Vamos deixar de papo e bora lá pro passo a passo. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, a base desse colar é feito com argila expandida, que são essas bolinhas que você usa pra colocar nas flores, vende em floricultura. Isso é muito barato, gente. Você pode comprar em grande quantidade. Aqui eu peguei essa argila expandida do meu jardim e eu vou utilizar uma furadeira e vou fazer um furo porque eu vou transformar essa argila expandida em contas pra montar o nosso colar decorativo. A dica que eu te dou aqui é sempre proteger a sua bancada. Aqui eu forrei uma madeira, coloquei um papel por cima e eu vou furando bolinha por bolinha. Pode acontecer de uma argila ou outra, ser um pouquinho mais dura, ser mais resistente e você ter um pouquinho de dificuldade de atravessar. Mas na maioria dos casos é como você tá vendo aí na imagem. Muito fácil. Aqui eu acelerei o processo, mas na verdade isso foi bem rápido. Em 10 minutos eu furei todas essas bolinhas e você pode fazer quantas você quiser. Isso vai depender muito do tamanho do colar decorativo que você quer. Agora com todas essas peças preparadas a gente vai dar um acabamento nessa argila expandida porque normalmente ela fica soltando um pozinho porque ele é feito de um material natural, né? Então aqui a gente vai utilizar a Smart Resina da Transfix Hobby Art. A Smart Resina da linha Hobby Art é uma resina multi-use, incolor, à base d'água e você pode utilizar como seladora, como base preparadora. Aqui a gente vai utilizar pra proteger as peças, eu tô fazendo a aplicação com um pincel macio. Pode aplicar por toda a bolinha e se você perceber, a argila expandida vai absorver essa resina muito rápido. E a gente só quer mesmo uma leve proteção. Vai dar um brilho bem leve quando ficar seco e vai parar de soltar essa poeirinha. É exatamente isso que a gente quer. A Smart Resina é ótima pra trabalhos manuais e você pode utilizar como laca, verniz, prime, seladora e até impermeabilizante. E se você quer adquirir esse produto que é multi-uso na hora de você fazer as suas peças decorativas, eu vou deixar aqui o link do site onde você vai comprar e tem um cupom de desconto super especial pra você aproveitar e comprar os seus materiais pra fazer as artes lindas que eu ensino por aqui. Agora é hora de montar o colar decorativo, as peças já estão todas secas. Eu vou utilizar essas bolinhas de argila expandida e também pra dar um charme a mais, essas bolinhas de madeira. Pra montar o colar decorativo, eu vou utilizar barbante de algodão e pra facilitar na hora de passar pela bolinha, eu utilizei um pedacinho de arame e fiz como se fosse um passador. Assim vai ficar muito mais fácil. Nesse momento aqui, você vai montar como você quiser. Aqui eu fui intercalando entre bolinha de madeira e essa bolinha de argila expandida e eu achei que deu um colorido super bacana. Agora a gente vai pra finalização, mas antes eu quero te perguntar. Tá curtindo esse passo a passo? Se você tá curtindo, deixa aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no Pense Decore, se inscreva e ativa o sininho de notificações pra toda vez que eu aparecer por aqui com novidade, você ser o primeiro a ser informado. E pra fazer essa finalização e acabamento, eu vou utilizar esse pingente de algodão, é um tassel e você encontra ele pra vender pronto ou então você pode dar várias voltas de barbante e fazer ele também. E eu vou simplesmente amarrar nas duas pontas e aqui eu percebi que poderia ter um acabamento a mais. Então eu vou utilizar um pedacinho de tira de couro, pode ser também um cinto velho e eu vou colar com super cola pra fazer esse acabamento. E agora sim o colar decorativo tá pronto e você pode decorar qualquer cantinho da sua casa. Vai aqui uma dica de profissional, uma dica de especialista. Esse colar decorativo fica lindo nas composições. Você pode decorar mesas laterais, mesa de centro, alguma bancada, aparador. Pode misturar com outros objetos decorativos que vai ser sucesso. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa peça? Me conta aqui nos comentários. Aproveita, deixa aí alguma sugestão de vídeo, de tema que você quer ver ou ensinar aqui no canal. E não se esqueça que pra conhecer os produtos da Transfix Hobby Art tem um link aqui na descrição do vídeo com um super cupom de desconto. Vai lá, confere. Tem muitos materiais legais. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Então é isso. Tchau!